Bom, e já estamos aqui de volta com o nosso Volto de Contar. Chegou uma hora muito boa, hora de comida. E hoje, Júlio, você surpreendeu, hein? Uma rosca de torresmo. Ai, 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 que delícia! De torresmo de verdade, Claudete. Isso é importante dizer, porque às vezes vende por aí um tipo torresmo. Ah, é verdade. Não é legal, não é bom. E a pedido seu, inclusive, você falou, Júlio, tem que ensinar as pessoas que o Brasil é grande. É lógico que sim. Tem lugar que não tem atacado. É isso. Vamos começar pelo torresmo? Vamos lá, pode começar. Então vamos lá, gente, você vai pegar uma panela. Existem várias maneiras de se fazer, Claudete. Isso aqui eu considero a mais simples. Você vai pegar um quilo e meio de torresmo. O que é o torresmo? Importante até, vou pegar um aqui. Barriga do porco. É a barriga do porco, mas é a barriga onde tem o couro e a gordura só. Sem a carne. Esse aqui não é pra ter a carne. Então você vai... Por isso que ele tá fazendo essa parte. Eu gosto pra comer que tem a carne. Aí é diferente, né? Exatamente. Porque esse ele vai fazer um pão com torresmo. Exatamente. Aliás, o torresmo é uma herança que a gente tem da culinária portuguesa, com algumas influências e temperos trazidos pelos escravos da África. E o porco, antigamente, a gordura era usada só na culinária, né? Exato. Só se usava realmente a banha de porco na culinária. O pessoal matava o porco, comia carne de porco, guardava toda a banha. E o torresmo começou a entrar em vários pratos. Hoje nós temos torresmo, né? Isso. Compando vários pratos. E é lógico que tem lá uma grande pitada de influência da Bahia. Super. E aí assim, gente, olha. Colocou, ele começou a dar uma leve, leve douradinha, mas bem leve, viu? O que você vai fazer? Vai abaixar o fogo pra temperatura mínima. Mínima, mínima, isso é muito importante e vai deixar aqui, Claudete, aproximadamente assim, não precisa botar a tampa, aberto, aproximadamente uma hora. Só isso? É, uma hora. Ele vai diminuindo, diminuindo, ele vai de vez em quando dar uma puladinha. Um estourinho, uma normal. E aí ele vai ficar assim como esse nosso que eu tenho aqui, olha só. Que é o que você precisa pro pão. Isso. Aí, ó, essa gordurinha, aqui é o torresmo, embaixo tem a gordura, ó. E a gordura é muito necessária pra dar sabor do pão. E é essa aí que é aquela banha em pasta que o pessoal usa muito na cozinha. Ok. Bom, você vai colocar aqui o torresmo e vai dar uma picadinha nele, ó. Você tem quanto aí, deixa eu ver, de... De um quilo e meio de torresmo cru. Um quilo, um quilo e meio? De torresmo cru. Tá. E aí ele reduz bastante. Aí a gente vem aqui, ó, aí fala, Júlio, mas por que você não processa? Se processar, não fica bom. Você tem que cortar na faca. Na padaria, sabe como é que a gente faz? A gente tem cilindro de pão, de passar o pão. E aí eu coloco, eu, os padeiros, enfim, a gente coloca lá no cilindro e dá uma quebrada nele. Tá. Porque ele não pode moer, moer não fica legal. E também não grandão assim, né? Não grandão assim. Ó, tá dando pra ver, ouvir? Tá bem crocante, viu? Esse aqui eu fiz ontem à noite. Olha, e ficou crocante ainda. Não é? Tá crocante ainda? Tá, olha o barulhinho. Tá vendo? Bom, vamos lá. Para massa, o Júlio usa dois cubos, ou portanto, 30 gramas de fermento biológico fresco. Nós vamos já colocar imediatamente essa forma saída. Uma colher de café de açúcar, meia xícara de chá da gordura que sobrou do torresmo, que ele falou, é importante para ser utilizada. Uma xícara e meia de chá de água, uma colher de café de sal e quatro xícaras de farinha de trigo. Precisa peneirar? Não precisa, Claudete, só ir direto. E uma dica aqui que eu sempre dou é assim, fermento biológico fresco, nas grandes capitais se encontra, se na região que você está não tem, não tem problema. Você pode usar o biológico seco instantâneo. Dá super certo e fica bom. Eu tiro pra você. Aí você já pôs o que primeiro? Ah, vai tudo junto? Não precisa fazer esponja, nada disso? Não, método direto, Claudete. Só mistura os ingredientes que eu citei e que estão também no Instagram do nosso programa, arroba, programa, vou te contar. Falando nisso, qual o seu Insta? O meu Insta é Chef Júlio Cruz Oficial. Lá tem os bastidores aqui do programa. Sempre de manhã eu dou uma panzinha aí, um preview do que vai ter no programa mais tarde, receitas rápidas. E eu sei que no seu Insta, olha, sabe o que eu mais gosto do seu Insta? Vou te falar. A elegância das roupas. Ah, é porque eu me foco muito nisso? Isso. Porque a dona de casa gosta de saber, né? De onde a roupa que você tá usando. Eu acho ótimo. Acessório. É. E todos os dias lá tem, tá? O meu é arroba Claudete Troiano, underline, é oficial. Oficial, é. É pra mim o pessoal pergunta fogão, assadeira, essas coisas. Pra você é coisa mais elegante, né, minha querida? Ó, e aí quando a massa já começa a ganhar um pouco de corpo, ó, você coloca aqui na bancada, E você chegou a usar as quatro xícaras? Nós vamos usar, é, vamos usar no decorrer do processo aqui. Tá. Vamos usar no decorrer do processo. Vai colocando mais. Isso. Quantas roscas você tem com essa quantidade? Nós vamos ter uma grande ou duas daquelas que tão ali no... É, que não são tão pequenas também. Você vai ver elas de novo? São de ótimo tamanho. Principalmente se você for fazê-las pra vender, não é? Sim. Eu acho que vende até melhor, não vende? Vende. Uma dessa aí, daquele tamanho, Cláudio, vende por 14 reais. E agora, Júlio, criança em casa, férias, você quer viajar, tá lá na praia, não tá fazendo nada, vai fazer uma rosca de torresmo. Fica bom. Tá aí no sítio, não tá fazendo nada, vai pra cozinha, faz uma rosca de torresmo. É gostoso, né? Eu não tomo cervejinha, mas dizem que uma cervejinha, uma caipirinha, eu acho que um refrigerante, uma aguinha também fica bom. Ah, sim, um refrigerante assim, um copão alto com gelo, uma fatia de limão, você vai ver. Com certeza. E aí, Júlio? E aí, Claudete, ó, você vai colocando a farinha, incorporando, e quando você faz assim, ó, tem pão que é um pouquinho mais macio, essa aqui a massa tem que ficar um pouquinho mais firme, ó. Ela descansa? Descansa, ó, vai ficar essa massa aqui, ó, bonita, homogênea, e aí você coloca num saco plástico, ela vai ficar desse jeito, Cláudio, ó. Descansa em geladeira ou descansa fora? Descansa fora, mas se você tiver algum outro compromisso e quiser deixar ela na geladeira, é legal. Tá bom. Sei lá, vai fazer alguma coisa e quer tempo. Aí, em quanto tempo ela fica daquele tamanho lá? Meia hora. Tá. Meia hora depois ela já fica desse tamanhão. Uhum. E aqui a gente abre a nossa massa, ó. Tá vendo? Ela fica esponjosa. É assim que tem que ser. Porque quando você vê a massa assim, esponjosa, é porque ela realmente já tá macia. E nessa hora a gente vai abrir, ó. Tá vendo, ó? Uhum. Aí fica bem macia pra abrir. Super, 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 Cláudio. Por isso que massa precisa de descanso, né? É. E aí, como é que eu faço essa roça? Agora é muito simples, ó. Deixa eu tirar aqui o excesso. Ela vai crescer ainda. Ela vai crescer de novo. Vou mostrar como é que ela fica, ó. Aqui eu vou fazer uma só. Tá. Uma da maior, ó. E é uma massa super, super macia. Gente, esse resultado vocês têm que ter em casa, viu? Igualzinho, ó. Nessa hora eu vou colocar torresmo, ó, aqui dentro da massa. Tá vendo? Desse jeito, até a pontinha, ó. E aí não precisa botar muito. Isso aqui é um pão que o equilíbrio entre recheio e massa é que vai deixar ele gostoso. É importante, né, gente? Isso. Senão também fica muito torresmo. Então, nem sempre o que a gente faz a mais... Eu sei que às vezes as pessoas falam, ah, eu vou fazer bastante recheio pra ficar caprichado. Às vezes o capricho é saber deixar bem dosado. Você sabe, né, a história daquele vermelho? O que é que se caprichar tanto no olho do filho que furou? Pra dar uma torcida pra ela ficar com um aspecto legal. Una, une aqui as pontas, ó, aperta, não precisa ter medo, ó. Você dá uma apertadinha assim e ela fica assim, ó, toda retorcida. Ah, porque você retorceu mesmo. A mulher sabe disso, como um colar. Como um colar. Um colar de pérolas, né, querido? E aí você coloca aqui em cima. Não precisa pincelar ovo, não precisa nada disso, gente. Do jeito que eu tô fazendo pra vocês, é o jeito que eu aprendi. Aí vai crescer. Quanto tempo? Vai crescer mais ou menos uma hora até ela ficar igual essa. Aqui, ó. Essa tua tava na geladeira porque... Tava na geladeira. Por causa do programa, né? Isso, pra segurar o horário. E aí, gente, daqui ela fica grande, fofa, bonita, vai pro forno. Quanto tempo? A 200 graus, 40 minutos. E aí ela vai ficar dourada. Eu já tenho uma douradona. Então, traz pra cá. Pra mostrar pra você como é que fica. Depois o Júlio volta aqui pro nosso programa, porque aí tem uma sugestão de uma carne à base de frango, que é pra acompanhar qualquer prato que você faça em casa, não é? Exatamente. Porque daqui a pouquinho tem Márcia Fernandes. Ó, você coloca aqui numa tábua, decora com um pouquinho de torresmo e você tem um resultado legal. Gente, faça isso e leva pra alguém. Pessoas que gostam... Ó, tá vendo ela toda torcidinha? E pra fazer em casa também. Ah, super, né? Uma delícia. Olha só, Claudete, agora a gente tem uma receita bem bacana. Opa, Júlio! Rolê de frango de sobrecoxa, hein? Pode ser chamado de rolê, pode ser chamado de brajola, pode ser chamado de sobrecoxa recheada. Pode. Pode. Todos esses nomes dão no mesmo resultado. Estão valendo. Que é um prato bacana. Nós apelidamos aqui o bicho de brajola de sobrecoxa. É. Feita na panela, mas ó, corta essa panela daí. Na frigideira é melhor que dá pra entender. Feita no fogão. No fogão. No fogão. Pronto, pronto. Porque se faz uma panela dá a impressão de carne de panela. Não é isso. Não. Ela é dourada no fogo e não no fogo. Não, é, não é. É o resultado do forno na panela. Pronto. Tá bom, é isso daí. Vamos lá. E você precisa de sobrecoxa sem pele. Isso, sobrecoxa sem pele, ó. Sem pele e sem osso. Isso é importante. Isso aqui, gente, olha, eu fiz aqui na nossa cozinha de apoio. Mas você pode pedir no açougue aí do seu bairro, onde você está acostumado. E acho que dá pra comprar também desossada. Ah, sabe como é que eles chamam? Filé de sobrecoxa. É, ela desossada. Mas aí é que tá o negócio. É mais caro. Filé de sobrecoxa custa R$35,00 o quilo, aproximadamente, assim. Se você comprar sobrecoxa... E abrir? E abrir, você vai pagar R$13,00, R$14,00. E não, eu posso cortar a minha mão, tirando osso, não precisa ver, né? Às vezes corta. Porque o barato é caro, né? Às vezes corta o dedinho. Ou ter muita amizade com o cozinheiro e pedir lá pro cara, ó, tira o ossinho pra mim. Eu corro o risco também dele virar e falar, por que a senhora não comprou, então, desossada? Será? Ai, Júlia, não sei. Antigamente, sabe o que acontecia em padaria? No final de ano, tá todo mundo estressado. Sabe o que acontecia antigamente? O pessoal comprava peça de friozinho atacado. Aí chegava lá na padaria onde eu trabalhava e falava, dá pra você fatiar? É lógico, meu pai fazia isso. Fazia isso? Além de tudo, a padaria era tão boazinha, perto lá, no meu bairro era, que no final do ano, não só fazia isso, ele comprava mais barato as peças grandes e pedia pra fatiar. Como ela é que botava o pernil no forno. Isso, até hoje. Dourava pernil pra muita gente. Até hoje, até hoje. Até hoje? Até hoje. Faz de graça? Então, não faz de graça. Olha lá! Não, os tempos mudaram. A do meu bairro não fazia. Mas não faz hoje. Ah, hoje não sei, nunca mais pedi. Não, mas isso é coisa de antigamente, porque os fornos eram a lenha. Forno, a lenha, Claudete, eles ficam acesos 24 horas. Aí podia ser a pernil dos outros. É porque já tava lá a lenha. Tá certo. Então, se você assasse ou não, já tava na mão. Bom, vamos trabalhar aqui, né, amigo? Vamos temperar, minha querida. Vamos lá. Tempos bons. É verdade, né? Que os vizinhos se conheciam, né, gente? Saudade. Fazia festinha junina da rua. Da rua, fiz muito. Um cumprimentava o outro. Hoje em dia, você mora num prédio com poucos vizinhos, não sabe nem quem é, que está do teu lado. E quando o cara entra no elevador, mora no teu prédio, te dá bom dia. É. Então, olha assim, eu falei, caramba, cadê a, né? A educação, né? É, vamos socializar, gente. Bom dia, bonito, abre sorrisos de qualquer um, não é? Para o tempero, minha querida Claudete, o que nós vamos usar? Você manda e eu vou fazendo. Sei lá, porque o chefe é você, não é? Mas eu não lembro de tudo, tudo. Não, é por isso que ele escreveu aqui pra mim. Essa fichinha é maravilhosa. É, maravilhosa, viu? Uma xícara de chá de suco de laranja. Olha lá. Foi. Dois dentes de alho. Foi. É, meia cebola pequena. É, aqui tem muita cebola, só meia, ó. Meia cebola pequena, ok. Três colheres de sopa de azeite. Ele vai usar o azeite gourmet que ele mesmo fez. É, desculpa, aquele azeite que eu fizemos. Aromatizado. Super aromatizado, olha lá, três colheres. E vai no zoião, ou seja, vai de olho, porque ele não mediu, não. Não, mas vai dar certo. Mas são três colheres de sopa. Três colherzinhas, gente. Uma colher de café de sal. É, na manha, no café. Só isso, um pouquinho mais agora. Café você pode tomar bastante, o sal vai devagar. O sal vai devagar. E sal já tem aqui, né, gente? É pimenta do reino. É, eu gosto de usar essa assim já quebradinha. Eu compro os grãos, Cláudio, e quebro ela assim na lateral da faca. Ou então no enfador mesmo. Isso aqui a gente vai bater rapidamente. E pronto, tá vendo? Jogo rápido, rápido. Ô, Júlio, por que você usa a laranja? Por causa do cítrico. E laranja, Claudete, é uma coisa que combina tão bem com o pato, as aves em geral, né? Pato, frango, peru. É? É, as aves. Ah, então eu posso pôr no peru, que eu vou fazer? Sim, sim, pode colocar. E pato na laranja, então. Hum, que delícia. Eles comem pato. Você gosta de pato? Morro de pena dele. O pato tá na categoria coentro e gorgonzola? Tá na mesma caixinha? Coentro, gorgonzola, pato e siri. Siri e siri é verdade. Na minha caixinha cai bastante coisa. É, mesma caixinha. Você sabe que nasceram dois urubus na minha casa? Não, não pode ter nascido urubu na tua casa. Como é que nasceu urubu na tua casa, Claudete? Porque tem assim uma... A coisa vai bem. Isso é coisa de sorte nascer urubu em casa? Não sei, né? Lá na casa da tartaruga? Não! Assim, tem uma jardineira pra fora. O quê? Aí um dia eu fui abrir o toldo lá da sala, olhei na jardineira da fora. E aí você? Vi dois assim, eu pensei que fosse pato, porque é amarelinho. Já viu como o urubu nasce? É amarelinho. Aí tinha dois assim, peludinho, bonitinho o menino, mas o biquinho era meio preto. Achei meio estranho. Porque olhando eu falei, ué, pato? Mas como esses patos vieram para aqui em cima? Como? Pato não voa tanto. É. Como esses patos? De repente, sabe quando você sente que tem alguém te olhando assim? Você já sentiu isso? Eu já. Tem alguém te olhando? Já. Eu senti que tinha alguém me olhando. Menino, virei pro lado, uma baita urubua desse tamanho me olhando. É mesmo isso aí. Já bem que tem um vidro é do lado de fora. Caldete, é anedota. Não, é verdade isso. É verdade, é verdade. Mas não é lindo? Nós cuidamos dos urubus. É. Cuidamos, né? Meu marido foi até exagerado. Dava fígado pro urubu, virou uma maternidade. Nasceram mais dois depois do período. Que legal. Dava fígado, água. Eu falei, para. Vamos pensar que virou a maternidade da Caldete. Urubu eu nunca comi. Ai, credo. Não, eu nunca comi urubu. Não. Urubu, você não pode sequer maltratar. Ele é importante pra natureza e é crime inafiançável fazer alguma coisa contra urubu nesse país. Por isso que eu não tô comi. Nós tratamos muito bem. Eles cresceram, voaram, foram embora. Não aconteceu nada demais. Mas eles são muito bonitos quando nascem, sabe? Achei legal. Não sabia que tinha essa possibilidade aqui no centro urbano. Tem. Tem urubu. Tem sim. Bom, vamos voltar aqui. A sobrecoxa. Pra sobrecoxa. Pro frango, pra galinha. É, pra galinha. Galinha tão podendo. Galinha piscou, vai pra panela. E essa aqui, ó. Já vai, vai ficar bem gostoso, ó. Tá vendo? Olha que tempero bonito, tá vendo? Bonito mesmo. A cor, o aroma, tudo isso é muito importante. O tempero, né, ô Julio, tem que ser assim, né? Tem que ser uma marinada mesmo. Tá muito quente aqui? É, tá um pouco quente. Tá um pouco quente. Tá sendo uma fumaça do fogão. Viu? Porque senão se faz só um salzinho e pimenta, fica meio seco, não é? Eu acho. Então, é, então. Eu acho que o sal e a pimenta, ele funciona mais assim, uns bifes de carne de boi, né? Que você finaliza, porque depois vai uns molhos bem legais. Aqui vai ficar um pouquinho no tempero. Repetindo o tempero aí, uma xícara de chá de suco de laranja, dois dentes de alho, tudo batido no liquidificador, meia cebola pequena, três colheres de sopa de azeite, uma colher de café, bom, aí fica meio a gosto, né? De sal, não muito, pimenta do reino. Vamos supor que eles já ficaram pelo menos umas duas horas, né, Julio? Isso, aí você dá uma puxadinha aqui, ó, escorre do tempero. E é a hora que a gente vai começar a montar de fato. Deixa eu pegar esse aqui que é maior. Quanto maior... Ah, é, uma coisa legal a gente falar. Quanto maior, melhor a sobrecoxa, porque vai caber mais recheio, né? Sim. Vamos lá, recheio, cenoura, linguiça defumada e o nosso... A vagem. A vagem, isso. Palitinhos de... Palitinhos de... Aí você pega aqui, ó, tem um palito aqui de madeira, mas eu gosto de usar aqui do lado o palito de churrasco. Acho que ele fica mais firme, ó. Você vem aqui, ó, dá aquela dobrada, bem apertado, viu, gente, ó. Aqui na sua sobrecoxa, conhecida também como filé de sobrecoxa, ó. Prendeu? Legal. Aí eu venho aqui do outro lado, dou outra prendida. Cuidado com o dedinho quando você for transpassar a carne, ó. Tá vendo? Certinho? Certinho. Agora, vamos colocar bacon em volta. Pra quê? Dá um saborzinho e também dá uma graça no negócio. Aí fica bonito, né? Fica. Você pode passar o bacon nele inteiro. Esses aqui eu fiz assim, ó, só uma única camada. Ou passada. É isso. Daqui, Claudete, ele vai pra panela e vai ficar adorando. Quer que eu faça mais um? Pode colocando esse lá. Então vamos lá. Vamos fazer mais. Vamos fazer mais, gente, ó. Tá vendo, ó? Às vezes ele tá meio irregular a sobrecoxa. Mas dá pra ajeitar, hein? É, dá pra ajeitar. Ah, porque é assim, não é um corte específico, assim, muito certinho, igual filé de frango, né? Você pode tirar a rebarba, mas eu não tiro, não. Mas eu acho que a sobrecoxa, ela é mais saborosa, não é, do que o filé? Nossa, Claudete. Sobrecoxa e coxa, eu acho, assim, incríveis pra preparação. Os cortes que eu mais gosto. Até quando compra frango assado, eu vou sempre na sobrecoxa. O pessoal em casa deixa separado pra mim no domingo. Então, porque acha que só dá pra fazer com filé? Não, dá pra fazer com sobrecoxa e fica mais molhadinho, eu acho. Ah, eu gosto, porque depois que você doura bem ela assim, do lado de fora, porque ela vai dourando e vai cozinhando também, não doura só, né? Depois ela fica tão tenra por dentro. Olha que fatia bonita essa aqui, ó. E o bacon? A gente tava conversando sobre fazer coisas em padaria. Você pedia pra fatiar bacon em padaria? Não. Padaria fatia... É, fatiava bacon. Muito, fatiai muito bacon. Bastante. Mas assim, a gente fatiava os fregues assim mais brother. Não era todo mundo, né? Ó, vamos lá. Uma coisa que não precisa mais, né? Nesse aspecto, a culinária se modernizou. Hoje em dia é muito mais fácil, você compra o bacon já fatiado. E de excelente qualidade. Você tem coisas congeladas bem saborosas também. Porque tem que dar um jeitinho, né, Júlio? Tem. A mulher corre muito hoje em dia, trabalha muito também. A praticidade que a indústria tem hoje, ela é muito importante. Claro que a gente tem que escolher as marcas que a gente mais gosta, né? Eu tenho mais uma terceira aqui. E aí eu acho que já é uma quantidade boa pra gente começar... Ó, essa tá bem grande. Olha que bonita essa aqui, ó. Bem grande, bem bonito, ó. Vamos colocar aqui também pra dourar. E é isso, ó. Vai dourando, vai virando. E daqui a pouco, quando ela estiver dourada, é a hora que a gente vai colocando um pouquinho de água ou vinho branco e vai deglaciando. Não pode ser muito forte também, porque senão vai sapecar por fora. Isso. E esse frango tá totalmente cru. Totalmente. Agora, as pessoas que estão assistindo o programa, se quiserem fazer esse frango no forno, é possível? É possível, dá certo, fica muito bom também, tomando cuidado de colocar aí sim um papel alumínio em cima e um pouquinho de vinho ou água, pra que conforme ele vá indo no processo de cocção, portanto assar, também ficar úmido. Porque o forno, ele tem uma coisa que é prático, mas seca muito. Aqui a gente controla a umidade. No forno, depois que colocou, não consegue controlar. Por isso que de início, é importante colocar. Aí o papel alumínio é fantástico. Eu não uso muito, mas gosto de usar nessa hora. E aí você tem que ir virando, Júlio? Isso, Cláudio. Quer ver? Dá uma olhadinha aqui, ó. Olha como ela já começa a dourar. Gente, isso é muito importante que eu vou falar. Agora que ela dourou, tá vendo? De um lado e do outro, abaixa-se o fogo e aí você vai colocando sempre, ó, um bocadinho de água ou um bocadinho de vinho branco. Mas assim, de pouco, ó. Você vai deglaciando. Você vai meio que cozinhando a carne. Esse processo é muito importante. E agora fica 40 minutos nessa situação, Cláudio. Tá. Eu já tenho um que tá lá no nosso forno, que eu deixei reservado, pronto. Vou mostrar pra você como é que tá. Num tempo adiantado já, né? É, tem aqui um expediente... Depois dos 40 minutos. Isso. E que horas você flamba? Agora, quando tá dourado. Nossa, tirar o alecrim daqui. Dá de pegar pouco, né? Pô, alecrim? É, tira de perto, não pôs. Vai que, né? Vai que, no cidade. Sempre existe uma pequena possibilidade... Cozinha, cozinha. ...de acontecer coisas desse tipo, né? Bom, nessa hora aqui a gente vai tirar os palitinhos, né? Tá. Você vem aqui com um pegador ou uma luvinha pra tirar... Pra tirar. E não perca o nosso programa amanhã. Começa às 10h30 da manhã o nosso Vou Te Contar. E tem um programa de Réveillon tão bonito que nós gravamos pra vocês, né? Vocês já viram aí o programa de Natal. Se gostaram, vão gostar muito também dessa nossa produção para o Réveillon. Olha, vira eles assim, bonitinho. E põe foguinho. E põe fogo. Deixa bem bonitinho pra eu colocar fogo. É. O acabamento sempre é muito, muito importante. Aí, Cláudia, quando eles estão assim já douradinhos, se você quiser flambar, ó... É bom não ficar muito perto. É bom, né? Porque você tacou o conhaque, hein? É. Cuidado aí com fogo. Aí você vem aqui, ó. Ah, meu Deus do céu. Olha que legal. Ai, que lindo. Você dá aquela flambada gostosa. Sobe o fogo danado na tua cozinha. Isso. Dê cuidado pra fazer isso. Vai dar um aroma tão especial. Fica gostoso, né? Fica muito gostoso. E tá pronto. Agora é só hora de servir. Tá. Essa é a nossa culinária de hoje. Vou pegar um prato aqui. Ah, você tem aí, né? Pra colocar. É. Pra cortar. Pode servir um pra cada um. Se a grana tiver curta, faz um. Corta. Que nem sushi, né? Isso. E serve assim. Até com uma entradinha também. Agora, ó. Pro dia 31. É uma boa ideia. Gente, eu queria agradecer o carinho, a audiência de vocês. Super obrigada. Amanhã, às 10h30, a gente vai estar aqui de volta. E, ó. Redes sociais aqui do nosso programa. Entre. Deixa eu virar aqui pra que vocês vejam, né? Entre. É, virou pra você, chefe. Eu virei pra eu ver. Cadê que ninguém tá vendo de casa? Olha esse bonitinho, recheadinho. Você entre no nosso Instagram. É arroba, programa Vou Te Contar. Dê sugestões, dê ideias, né? Começando aí, logo já na próxima semana, um novo ano. Novas atrações aqui no Vou Te Contar. Que é tão filhotinho ainda, né? É verdade. Tão pequenininho. Tão começando. Tão bebê. Tão bebê. Tão fofinho ainda. Mas tá crescendo, graças a Deus. E o meu Instagram é arroba claudetetroiano__oficial. Muito bem, Claudete. O meu é chefe Júlio Cruz, oficial. Tô lá no Insta, bonitão, esperando vocês. Chame para comerciais. Chame para produções culinárias. Chame para apresentação de eventos. Pode chamar que eu vou com esse sorrisão aqui todo lindão. É isso daí. Pra gente trabalhar. É. Gente, um grande beijo. Quer dizer, experimentar, né? Experimentar, né, Júlio? Corta um pedacinho aqui pra Cláudia. Minha mãe, ela fala, Júlio, trata bem a Claudete, rapazinha. Ai, se eu for esperar esse chefe, viu? Vou te contar. Olha. Vou te contar. Olha, aqui se aplica bem o nome do programa. Super. Vou te contar. Eu vou pegar, é a carne do frango. Palitinho vou deixar pro rei. Tá bom, hein? Bão, né? Bom. Tchau. Tchau. Tchau.